Sonia se apaixonou pelo fisiculturismo, quando começou a ver revistas sobre o universo fitness e ela tomou para ela como uma espécie de motivação para entrar para o meio. Determinada a conquistar o corpo dos seus sonhos, ela contratou o seu sonho. Com mais de 3,5 milhões de seguidores em seu Instagram, ela tornou-se uma inspiração para pessoas que, assim como ela no passado, desejam mudar seu corpo e estilo de vida. O corpo fabuloso de Sonia é o resultado de muito foco e extrema dedicação ao longo de anos. Sua carreira começou oficialmente em 2006 e ela já chegou a participar do Arnold Classic na Austrália. Mas me diz aí, o que você achou dessa atleta? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu joinha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu joinha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu joinha.